Não perca tempo! Esse é o conselho de hoje pra você, querido. Não perca tempo, sabe? A palavra do Senhor, ela nos ensina muito acerca de intercessão, de intercessores, de oração, de intercessão. E nós não podemos perder tempo. O primeiro sinal de adversidade na casa, na família, já interceda, já ore, já presente. Se você observar Marcos, capítulo 1, ali no versículo de número 30, diz assim, E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. A febre é um sinal de que algo não está bem, alguma coisa está acontecendo. Mas logo os discípulos falaram dela pra Jesus, já colocaram diante do Senhor Jesus. Então, qual o conselho que eu posso passar pra você rapidamente no dia de hoje? Não perca tempo. Já ore, já interceda, já coloque, seja quem for, na presença de Deus, pra que ao primeiro sinal de problema, essa pessoa já possa ser ajudada e Deus mudar a história dela. Fica esse conselho. Não perca tempo.